E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Satisfação, odeia. Satisfação, cante. E com todo respeito, ah. Você falou que você me matou, agora o guri é quem te deforma. Se você perder hoje, mano, se conforma. Eu vim cobrar isso é da devida forma. Vamo ver quem te faz melhor. Vamo ver quem ensina e quem assassina. Vamo ver quem lesiona e quem leciona. Eu te garanto que hoje rima vai ganhar de rima. Rima vai ganhar de rima. Só que o cante faz pra estar animando em sua foto. Vamo ver quem te lesiona. Só que hoje eu melhorei e hoje eu ganho o campeonato. Você tá ligado, meu mano? Você se fudeu. Eu não tô te desmerecendo. Eu só tô falando que você foi pior que eu. Mas você não gosta de assistir um futebol. Não tá? Então, por isso que vai de mal aqui. Ó, você hoje entra no B. Ó, efeito do Aminó. Quem ganha o campeonato bem sempre jogou melhor. Pois o mundo é muito injusto. Ideias que te apetecem. Do justo os mundos se esquecem. E nem sempre as medalhas são dadas pra quem merece. Ei, só que essa guima eu já fiz. Só que, mano, eu já sou capaz. Cante rimando aí, Mbappé. Mostrando pro Neymar como é que faz. Ei! Você tá ligado, meu mano? Que eu mostro minha qualidade. Sério, quando eu quimo tudo, dá essa impriedade. Quando eu tô aqui, mano, não desmereço. É só habilidade. Mas Neymar é o caos perfeito. Desse jeito, com todo respeito, você tá em escassez. Eu prefiro muito torcer pra tudo, Neymar, porque você é igual o Kante e babar ovo de francês. Se você não compreendeu, então deixa eu te dizer. Que que é o guri sem bater no Kante? Que que é o Neymar sem jogar no PSG? Tudo bem. Eu entendi sua rima. Mano, mas você é um idiota. Meu bem, sua nota. Você fala do francês, mas sua rima tá me gerando uma derrota. Até porque eu quero que se dane. Hoje eu acabei com seus punchlines. Mano, tomou uma cabeçada do Zidane. Mas você lembra o que aconteceu com a cabeçada do Zidane? Meu parceiro, você não entende, pois você é vagabundo. A carreira do Zidane é igual a do Kante, linda. Mas você fudeu tudo no vinho de copa desse mundo. Por isso que você vai sair daqui frustrado, sem entender nada. Por isso eu falo que é certeza. Eu também sou igual Zidane, mas é em outro sentido que eu uso minha cabeça. Tudo bem, meu mano? Só que aqui você não anima. Outro sentido que eu uso minha cabeça. Pelo visto, não foi pra fazer rima. É por isso que eu faço meu fim. Eu sou brasileiro. Mas quem tirou o Brasil na copa foi o Thierry Henry. Você falou que me dá aula, a ideia é inovadora. Bota o verso no prumo, hoje o aluno dá aula pra professora. Aê! Só que você exagera. Eu te dei a prova professora, hoje cê zera. Mas eu sou a obra feita e você é o esforço. O aluno me deu a aula porque eu ensinei pra ele no reforço. Caralho, não tô te entendendo. Assim cê vai entender a fita. Não adianta ter que botar a cara a tapa. Não vale só colocar o nome na lista. Ei, cê tá ligado por você ao torço. Não é reforço. Manda só a primeira frase, deixa que eu reforço. Ei, ei, ei. Cê tá ligado que eu vou te ajudar. Isso é hip hop, não tô por hip hop. Dia após dia eu tô pra estudar. A sua frase deixa que eu refarto. Que o canto é cheio de barra. Vem no intuito de reforçar. A única coisa que cê fez foi forçar a barra. Parceiro, não tô te entendendo. Tá rimando o chapado de vinho? A vena tá no veneno. E vou deixar você no seu cantinho. Tá tudo bem, assunto cê redobra. Claro que você tá no veneno. Sua atitude é de cobra. É por isso cê não corra. Não forçar a barra contra o canto e você borra. É de cobra. Demorou, parceiro. Mandando as ideias. Que o verso é verdadeiro. Falou que eu sou cobra. Entendi por inteiro. Patente gay, olé de sainha e fui rasteiro. Presta atenção que irmã cê não atura. Tipo a Sakura ensinando pro Orochimaru. Onde sem cura. Sério menina é sem ladainha. Desce do seu tamar com cê dançou na rasteirinha. Ai, 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 vou descu, irmão. Quem disse que eu tô de tamão pra que é puti sapão. Tá ligado, tutão? Entende a construção. Hoje cê perdeu, então já traz aqui o caixão. Traz aqui o caixão. Cala, cala. Obrigado, 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 ae, 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 então chama no rádio, bate no iPhone. Eu sou moleque que cê não sabe quem é. Só que na verdade, mano, agora nesse mic vai apresentar a minha fé. Quando eu falei de Deus, você achou ruim? Demorou, mano, então passamos assim. Já que eu pare de gritar por Deus, agora eu vou fazer ele gritar pra mim. Ataquei que Deus vai precisar gritar, rima burra. Deus é de presente, ele pretende, ele tá dentro da orelha, ele não grita, ele sussurra. Volta você, meu quer que é? Aê, 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 aê. E agora foca aqui, não olha pra lá. Por isso, mano, a minha ideia é sempre aberta. Você quer responder o ataque para o Nel e você não vai ver nenhum soco de onde vem que te acerta. Só que agora que você vai perder a pá, olha o pra aqui, olha o pra lá, porque Deus tá em todo lugar. Deus tá no céu, só que ele também fala aqui pelo homem, Deus não sussurra aqui no seu ouvido, ele rima pelo meu microfone. Depende, depende, calma lá, não se agita, até porque Deus não tem que chamar atenção. É o diabo quem grita, então repensa, você não pensa. Por isso agora, vou com o vento, com o sentimento. Olhe pra lá e pra lá, perdeu porque esquece de olhar para dentro. É, só que eu faço meu trabalho. Calma que agora é meu mano, mas não arrima e não atrapalho. Se o nevano é vampiro, pode avisar que é o colar de alho. Só que na verdade, alvas do povo é alvas de Deus e fala pra caralho. Esse daqui foi o primeiro do ranking do mês passado, tá achando que ele é sagaz. Tá apelando pra ganhar uma batalha de você, eu esperava aqui muito mais. Tô fazendo minha rima sagaz, e agora cê corre o perigo. Eu se empresiado pelo Thiago Ventura, e pra ganhar de mim, chamo seus quatro amigos. Suave, cuzão, eu não chamo quatro amigos, eu tenho minha própria percepção. Você que falou dos outros, eu nunca batalhei com o Orochi, e eu já ganhei do Johnny. Se você não quer a resposta, altura, é só se garante com seu próprio nome. Aê, eu me garanto com meu próprio nome, não tem nada a ver com o hype. Mas cê se garante com o seu, quando citou o Big Mike. Você, que é vinculado com o Orochi, façamos assim. Cê nunca rimou com ele, e nunca ganhou de mim. Ah, bom, meu carinho é contigo, meu mano, acho que você enlouqueceu. Cê citou rival, eu cito é rival, só que eu ganhei e você perdeu. Ainda lá, atenção, agora você tá na burra. Você ficou bom lá do puta, eu citei o cara que sempre te dá surra. Na verdade, ele não me dá surra, que eu faço freestyle e eu sou sagaz. Uma final que a gente se encontrou, puta, eu ganhei 10 mil reais. E agora, o do rap evoluiu, ganhei do Big, agora ganhei do melhor do Brasil. Obrigado pelo elogio, o bagulho é sangue, cê sabe eu tô calmo. Cê quer ganhar do melhor do Brasil, mas tá perdendo, tá o pior de São Paulo. Aí, meu amor, sinceramente, deixa eu te matar. Aqui é viagem, rap não é massagem, eu tô te batendo, procura um spa. Na verdade, não procura um spa, faça o meu rap de improvisado. Na sua visão, eu sou o pior, na visão deles, o mais esforçado. É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim. É o mais esforçado que você submeteu. Vai tomar um pau na aldeia e volta pro Coliseu. Yo, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você falou pra mim que você é esforçado e eu sou o pior, mas você tem certeza. O meu esforço me fez ser o primeiro do ranking. Eu ganhei 3 mil e tenho comida na mesa. Então, muito bem, cê sabe quem ganhou a grana foi a rainha. Cê pode ser até o melhor de SP, mas essa luta nunca vai ser maior que a minha. Uma salva de palmas, galera, que que foi? Mano, se eu faço freestyle, já tô tranquilão. É que a gente falou até do céu, isso me lembrou a constelação. Só que meu rap é revolução, e sua vida não vale pra tu. Revolução e a constelação, hoje o Gomes eu mando cruzeiro do sul. Yeah, mando cruzeiro do sul. Só que cê sabe que eu sou ligeiro, só que minha rima é iate, e pra você não vai ter um cruzeiro. É a constelação, tô na intriga. Pode ir, siga as três marias, que hoje eu matei cê com o rei na barriga. Deixa que meu rap vai promisar, e na barriga é venta a fadiga. Não quero ser rei, só quero mesmo me salvar. Cê tá ligado, parceiro, que eu faço freestyle e eu tô na grinha. Uns luta pra ser rei, outros pra vida, pra rainha. A rima é boa, não se esqueça, e a coroa que cê honra tá acima da cabeça. Só que eu sou bem cá, hoje eu sono, vou ser rei. Quando o rei morre, o marcado pra morrer assume o trono. Verdade, eu sou criativo, pois não vai assumir o trono. Se eu ainda tiver vivo. Tem mais uma, tem mais uma. Porque do rap rima agora tirei meu mark do coldre. Uns nasci pra ser rei, mas virou bobo da corte. Mas virou bobo da corte, eu sou ligeiro. Na real, eu sou bobo do corte, eu vim te partir inteiro. Por isso, que hoje aqui eu somo. Os plebeu pegou o topo, ser rei. Mas tô pra cagar no trono. Aê, na moral, você tá metendo louco. Tá querendo ser rei, usando a rima dos outros. Você pode me cortar, trabalho com o improvisado. Do rap tá cortado, talento multiplicado. É disciplina. Oh, 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 oh. Tá lendo o multiplicado? Essa é minha essência, só que o pique ele trouxe não multiplicou potência. Por isso, que você percebeu, multiplicou, você dividiu o seu. Eu dividi entre os meus. Vamos pro meu peito! Vamos pro meu peito!